Todo mundo aqui sabe como é que se resolve um sistema, apesar de eu ainda encontrar gente que usa os métodos mais desaconselháveis para resolver um sistema linear. O colega ali estava me apresentando o artigo do Elon. O Elon chama a atenção que um computador, para resolver um sistema 15 por 15, utilizando o método do escalonamento, ele demoraria 2,5 milésimos de segundo. O mesmo computador resolvendo o mesmo sistema pela regra de câmera demora um ano e um mês. A regra de câmera é uma coisa sem sentido. Sem sentido o seguinte, computacionalmente ela é ridícula e ela, na verdade, só tem sentido ser aplicada se você pensar no sistema 3x3.